O Brasil bateu recorde histórico de dengue. São quase 1 milhão e 900 mil casos já confirmados. Nesta segunda-feira, a Prefeitura de São Paulo decretou situação de emergência por conta do avanço da doença. O decreto de emergência foi assinado após a capital paulista registrar pelo menos 11 mortes por dengue e quase 50 mil casos da doença. Já são 414 por 100 mil habitantes, bem superior à taxa de 300 casos por 100 mil, considerada situação de emergência pela Organização Mundial da Saúde. Na realidade, em situação de emergência, a Prefeitura já estava. Acho que muda numa questão mais de conscientização. Por exemplo, nós temos com nossos agentes de vigilância sanitária fazendo greve, no momento em que a gente está enfrentando uma situação muito crítica. Com a capital paulista, já são 56 cidades em situação de emergência no Estado. O prefeito Ricardo Nunes disse que as aulas na rede municipal não devem ser interrompidas, já que 80% dos criadores do mosquito estão nas casas. A fiscalização dos imóveis foi reforçada com novos agentes. Outra medida do decreto de emergência começa a valer nesta segunda-feira. O funcionamento, até as 22 horas, das 78 unidades da assistência médica ambulatorial do município. Acho bom, né? Porque às vezes, tipo, você sai mais tarde do trabalho, aí dá tempo de você vir aqui. Nesta, na zona oeste da cidade, o movimento foi grande durante todo o dia. Esperar que ele melhore, graças a Deus, para poder voltar à rotina de ir para a escola novamente. A sua fonte segura de informação cada vez mais perto de você. Baixe agora o aplicativo do SBT News. Selecione o que é mais importante e receba notícias personalizadas. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo, 24 horas por dia. A informação em tempo real, na palma da sua mão.